Lilith conta segredo para Zinha, passado é revelado, Norberto vai fazer de tudo para Zinha conversar. Tudo acontece quando Mariana vê uma cena desesperada de Lilith e resolve conversar com Norberto e diz Eu vi uma cena muito forte e muito desesperadora dessa tal Lilith, a filha da Jatutinga. Norberto diz, como assim? Que cena você viu? Você está com a cara de assustada, Mariana? Desta vez, você está falando a verdade? Você viu mesmo uma cena? Fala, Mariana. Eu me preocupo com a filha da Jatutinga. Mariana diz, sim, Norberto. Eu vi ela pedindo para alguém parar de bater nela. Ela falou isso do nada. E eu fiquei assim, assustada, sabe? Tentando raciocinar com quem ela estava falando. Ela chorava desesperada. Norberto diz, nossa, que estranho isso. Será se ela tem algum trauma do passado? Mariana diz, pode ser isso. Pode ser isso que está acontecendo. Ela deve ter algum trauma. A mulher estava completamente parecendo que alguém estava batendo nela. Mas não tinha ninguém ali. É preocupante. É muito preocupante. Esta cena que ela fez. Norberto diz, é. E a Zinha está muito próxima dela, né? Então, eu vou pedir para a Zinha conversar com ela sobre isso. Para ver se a Zinha descobre alguma coisa sobre isso que você acabou de me dizer. Mariana diz, faça isso, Norberto. Eu fiquei muito preocupada, mas ao mesmo tempo com medo. Então, por esse motivo, eu não ajudei. Eu não fui lá ajudar, acalmar ela. Eu fiquei com medo. Com medo de ela dizer que eu estava agredindo ela, né? Vai saber. Vai saber. Norberto diz, eu entendo. Eu entendo você, Mariana. Se eu fosse no seu lugar, eu também ficaria com medo, né? Da mais que eu sou homem. E você sabe. E eu ia preso. Mariana diz, pois é, Norberto. Foi uma cena desesperada. Eu estou aqui, até agora, me climindo. Com a cena, com a forma que ela falava. Eu não sei. Norberto diz, obrigado por falar, Mariana, o que você viu. Eu vou tomar minhas providências. Eu vou tomar algumas providências, minha. Ele, então, vai conversar com Zinha. E Zinha diz, você disse que queria conversar comigo, Norberto. O que você quer conversar comigo? Eu não estou entendendo. Eu fiz alguma coisa de errado que você não gostou? Alguma coisa assim do tipo? Ah, não me peça para me afastar da Lilith. Norberto diz, calmazinha. Não é nada disso. Você parece que quer adivinhar o que eu quero dizer? A Lilith está precisando da sua ajuda, Zinha. Eu não queria me meter, mas a Mariana viu uma cena horrorizante da Lilith. Zinha diz, cena horrorizante? Ai, que medo. Norberto, o que você está falando? Que cena horrorizante da Lilith, a Mariana viu? Norberto triste fala. É como se ela estivesse um passado doloroso, triste, e ela estivesse pedindo socorro para se ver livre desse passado. É por esse motivo que eu peço para você conversar com a filha da Jacutinga. Zinha diz, ela não me contou nada sobre isso, Norberto. Então, ela está precisando da minha ajuda. Norberto diz, e exatamente por esse motivo, eu estou falando para você. A Mariana ficou assustada quando viu ela daquele estado. Ela estava muito fora de si. Zinha fala, eu vou tomar minhas providências, eu vou conversar com ela. Eu vou querer saber mais sobre isso. E se não é que a Mariana está mentindo, não é, Norberto? A gente não pode acreditar naquela pilantra. Norberto diz, eu acredito na Mariana. Eu sei que ela não está mentindo. Zinha vê Lilith chorando em casa e pergunta, Oxente, posso sentar? Lilith diz, pode. Pode sentar. Zinha diz, então é verdade que a Mariana viu você chorando, dizendo para você não bater, né? Por qual motivo? Lilith diz, não quero conversar sobre isso, Zinha. Eu sofro muito. Zinha diz, achava que a gente estava tendo uma relação, Lilith. Eu achava que você confiava em mim. Mas parece que não. Zinha, então, levanta da cama que está sentada de Lilith e vai embora. E Lilith, então, chama ela e diz, Espera, eu confio em você, sim. Mas é porque me dói muito. Mas eu vou te contar. Eu... Eu tenho uma coisa horrível que aconteceu comigo. Zinha diz, se desabafa, mulher. Conta. O que é de tão horrível que aconteceu com você? Lilith diz, eu fui... Eu sofria muito na mão do meu pai. Do homem que a Jacutinga deixou cuidando de mim. E depois, ele fez eu... Ele fez eu ir morar com um homem que me batia muito. Então, eu sofri muito. E fiquei traumatizada. Eu... 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 Eu...